Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aqui alguns SSDs que estão baratinhos no Aliexpress e que tem um bom desempenho, eu estou trazendo tanto o SATA quanto o M2, tá pessoal? Então vamos lá, mas antes eu peço que você deixe o celular, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos lá então, começando pelo Kingdial, tá? Ele é o melhor SSD SATA vendido no Aliexpress, mas também ele é o mais caro, tá pessoal? Ele está custando aqui de 120GB, 166,31, inclusive eu tenho nessa máquina, tá? O que está aqui é o Kingdial e a performance dele é excelente, tá? Ele tem mesmas leituras ali de SSDs ali como Samsung Evo, SSDs top, tá? Mas ele tem um custo alto. E aí, já mirando aquela galerinha aqui que é um SSD com baixo custo, a gente tem aqui o GoldenFi, fiz unboxing essa semana para vocês, semana que vem deve estar chegando o outro desse para mim, tá? É um ótimo SSD, e esse modelo de 120GB aqui está saindo 89,66. Aí pessoal, eu vou selecionar só os modelos de 120GB, mas, como vocês podem ver, vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem, tá? Então é um excelente SSD e, cara, vai dar um salto de desempenho muito grande em relação a HD mecânico, tá? Ele tem um pouco, ele é um pouco inferior, ele é inferior, quer dizer, ao Kingdial, mas, porém, o desempenho dele é muito bacana, tá? Eu sempre comprei dele, já comprei dele para revender muito aqui no Brasil, né? E é um SSD que vai suprir as suas necessidades o bastante aí, tá? O próximo aqui é um que é novidade, tá? Que é o da Kenyup, eu estou pretendendo comprar um desse aqui para me testar, porque ele está saindo com um preço bem bacana, tá? 120GB aqui, R$74, tá? E é um preço bem bacana, tem um frete aqui de R$28,00, é que ele vai sair mais ou menos no mesmo, perdão, no mesmo preço do GoldenFi. Porém, você pode usar o cupom Mania, tá? É só vocês verem o vídeo passado, que eu vou deixar aí, o vídeo passado que eu trouxe do kit, lá eu ensino como que você usa o cupom Mania, tá? É só você jogar, juntar três amigos seus, só que você joga, você não vai pegar o cupom. Então, você vai ter a opção convidar, você vai convidar três amigos para você, para jogarem, e aí esses três amigos participando e jogando, você vai ganhar ali o cupom máximo que é de R$16,00, né? Então, é bem bacana aí de você estar economizando em questão de frete, tá? E o próximo aqui é um da Eginto, também muita gente tem me falado desse SSD, não testei. Quem tiver nos comentários e puder aí trazer um feedback para a galera, mas é um SSD bem bacana também, tá? E vocês podem ver aqui, ó, que a leitura dele é bem bacana. Ah, o King Day 1 dá 500 e pouco aqui, é melhor do King Day 1, mas igual eu falei para vocês, ele está custando R$70,00 mais caro do que esse SSD aqui, tá? Porque já é um SSD de mais qualidade. E vai estar na descrição. E o próximo aqui, galera, que eu vou estar trazendo, já é o SSD M2. Esse aqui é o SSD X-Ray Disk, tá? Ele está saindo aqui, ó, a R$104,00, tá? Com frete gratuito, um M2, tá? Com preço bem bacana, tá? Só que é o seguinte, pessoal. Esse aqui é um modelo que tem duas entradas. Você tem que pesquisar qual o modelo que é da sua placa-mãe, tá? Deixando bem claro isso. Esse aqui é o de duas entradas. Eu vou trazer agora para vocês o SSD da King Specs. No caso, esse aqui é o que tem uma entradinha aqui, ó. Tá saindo aqui a R$147,00. É um SSD muito bom. Depois do King Day 1, na minha opinião, é o melhor SSD, né? Pra se comprar. E tá aí, cara. O modelo de 128GB, tem outros modelos aqui. E aí você escolhe o da sua preferência. E o terceiro SSD que eu vou trazer para vocês é o da King, também da King Specs, né? Só que eu achei aqui, galera, os dois modelos. Tanto o modelo, no caso, o P300, que tem uma entrada só, né? Pra aquelas placas-mães que tem apenas a entrada. E tem o N300, que tem as duas entradinhas aqui, ó. Tá saindo a R$138,00. E o frete gratuito, tá, pessoal? Então tá aí, ó. Quem quiser, tá adquirindo, tá? Olha só a velocidade dele. No caso aqui é o P300, né? Que é o que tem uma entrada. É. Tá aqui, ó. Olha a velocidade. É o dobro, né? Dos SSD SATA, né? Então tá aí, pessoal. Os links vão estar na descrição. Espero que vocês contribuam, deixando o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho pra receber as notificações. E... A gente... Se vocês quiserem, quer dizer, deixar uma sugestão de vídeos, o que vocês querem que eu traga de custo-benefício do Aliexpress, deixem aí nos comentários, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Um forte abraço, fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau.